A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão de orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta cidade, aguardada, nesses arquivos. Evento na Assembleia, debate crise brasileira e o impacto para o serviço e para os servidores públicos. Confira na reportagem de Rodrigo Amorim. Dívida pública, previdência social, transparência e corrupção foram os principais pontos tratados no debate promovido pelo Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso e a Central Sindical dos Servidores Públicos do Brasil, com apoio da Assembleia Legislativa. O Parlamento Estadual pode contribuir propiciando e estimulando debates como este que aconteceu aqui, trazendo técnicos, especialistas, profundos conhecedores de economia, de tributação, para que nós possamos debater e do debate, do confronto de ideias, surgir sugestões importantes. O ponto mais polêmico é a discussão sobre o projeto de lei 257-2016, que tramita no Congresso Nacional. A matéria trata da renegociação das dívidas dos estados e impõe medidas restritivas, como congelamento de salários, vedação temporária de concursos públicos e implantação da previdência complementar, por exemplo. Durante o debate, foi destacado que o projeto de lei é prejudicial aos estados e não deve ser aprovado. Não é razoável que numa relação entre entes da federação, então União, estados e municípios, exista cobrança de juros. Juros é lucro sobre o capital investido. Ora, se não é razoável isso, o projeto não é aceitável do ponto de vista dos estados. Nós temos que eliminar a cobrança de juros nessas relações, porque a relação entre a União, estados e municípios deve ser relação de colaboração. Mais do que isso, o PLP 257 invade a competência dos estados e municípios para gerir suas próprias questões. Então, há uma quebra da visão de federação do país. É por isso que nós combatemos o projeto, não só porque ele ataca brutalmente os servidores e o serviço público, mas também porque ele reduz o papel da organização federativa no país. Na esfera estadual, há também preocupação quanto ao impacto da crise nos cofres públicos. Algumas medidas para melhorar a arrecadação já foram propostas pelo Sindicato dos Fiscais de Tributos Estaduais. Uma delas é o recolhimento normal do ICMS, com extinção de algumas estimativas, o que culminou na publicação do decreto 380, que foi prorrogado. Inicialmente entraria em vigor em janeiro de 2016, foi prorrogado para 1º de abril. e agora em julho. Então, quanto mais tempo a gente demorar para retomar esse processo de tributação normal, já existente, constitucional, já existente em todos os demais estados da federação, mais tempo levará para o estado de Mato Grosso se adequar ao regime de tributação normal. A Comissão em Vista A exposição Hoje a partir da Passado Natal Durante este mês Na Sessão Vespítica A Orquestra Sinfônica Hoje à noite, nesta segunda Aguardada nesses arquivos. A Isidse A Terre A Orquestra Sinfônica